Ahn... Vamos testar Predator, vambora. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, chegando, chegando. Peguei. Vambora! Vambora, porra! Carole! Vambora, porra! Vambora que nóis tapadalha. Ah, é a Ignite! Nossa senhora, esse Ignite. Tamek, porra, tô vivo. Tô lá. Ale! Ale, paizão! Bom, se você quer se matar, a gente aceita, cara. Oh! Não vou tirar minha pink não, seus arrombados. Ah, mas eu vou cobrar. Olha o Lumbu! Filha da puta! Puta mãe! Não vai sair vivo não, bacana. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eita! Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Não vou tirar minha pink, não vai. Pouco todo mundo sabe meu nome, porque eu fui só nascido dentro de meus sonhos. Então, já estávamos por mim, as longas há uma luz. Mas... Olá, professor. Olá, professor. Eu estou a perder. Eu estou a perder. Você está tão bonita, mas vai muito mais rápido. Té, 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 té. Vamos aí, vamos lá. Algumas legendas me dizem. Algumas me tornaram de dor ou de ouro. Mas você vai me lembrar. Me lembrar por um século. Só um erro. É tudo que vamos levar. Vamos lá em história. Me lembrar por um século. Me lembrar por um século. Mas você vai me lembrar. Me lembrar por um século. Me lembrar por um século. Me lembrar por um século. I could scream forever We are the poison in you Dale I can't do it Ha ha Combado, man Bora, mulher Ah, mas essa mulher tá de sacanagem com a minha cara, né, velho Meu Deus, ele errou tudo Puxa, bacana, para de pensar Esqueci que teu boneco é inútil, ele recarrega Cara, eu juro que eu vou fazer questão de atilar meu shot, velho, na moral Exibir shot aliado GGMF Bote Agora eu vou vir aqui e desativo, foda-se Tá legal Ah, eu fiquei sem mana Eu fiquei sem mana, fodeu Puta, eu tava sem mana, irmão Aí não Faz isso aqui primeiro Olha lá Drag, gente, faz o drag Você quer me dar o bagulho? Ela tem ignite ainda Aí não, velho Mano, ela tem ignite ainda, cara Porra A gente aceita firme a tua morte Deixa o mapa pra mim Porra Capitão Capitão filha da puta Não, velho Não, velho Não, velho Não é ainda? Luta, 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 rápido Olha eu aqui, Nathan, olha o pai aqui, olha o pai aqui, irmão Olha o pai aqui, porra, bebê, caralho, é o backdoor, porra Caralho, pra quem fala que eu não sei usar meu TP direito, aí ó, o TP zambala dos cria Você tá vendo isso aqui, Nathan? A Pink não tá tirando a visão dessa Ward aqui Mano, essa Pink não tá revelando essa Ward aqui Olha aqui, Nathan, tem uma Ward aqui É a minha Ward Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Olha o Icazinho, família Bora Fala Mata 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.